O que a gente tem na prática é uma ideia é fundamental, excelente. Ainda que tenha surgido tardiamente, antes tarde do que nunca, mas, mais uma vez, como se diz até na medicina, é quase que uma ideia natimorta, já nasceu morta, porque a gente não consegue ver a ação efetiva para além de uma foto bonita de um decreto que tem uma boa intenção, mas, infelizmente, continuamos aqui nos debatendo, discutindo, tornando o combate cada vez pior. E a maior prova disso é que, dia após dia, nós batemos recordes mórbidos atrás de recordes. Numa crise de saúde pública, a saúde lidera, mas, obviamente, a gente fala de educação, a gente fala de economia, e isso como os pilares fundamentais. A gente está falando das disciplinas básicas, e esse seria um papel de comitê, organizar para que todos pudessem juntos trabalhar olhando para a promoção da saúde. Por outro lado, falar no Ministério da Saúde é pensar que, até pela Constituição, a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, e da maneira que o Sistema Único de Saúde é desenhado, prevendo a descentralização das ações, ou seja, municípios executam, mas a partir de políticas e diretrizes que vêm do Ministério. Então, também essa coordenação de níveis de gestão, trazer as esferas federal, estadual, municipal para o mesmo comitê, o que foi a proposta. A proposta foi trazer o legislativo, o judiciário, naquela época, não se integrou, e até no discurso do representante, porque havendo alguma necessidade de discutir qualquer situação na justiça, eles não poderiam compor. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente teria, por exemplo, o papel do presidente do Senado, articulando com os governadores. Então, a ideia de um comitê, ela é adequada, ela é perfeita, ela é urgente. Mas, o que, infelizmente, quase um mês da data em que ele foi organizado, do ponto de vista cerimônia e foto bem bacana, pelo menos, se existem ações, elas não estão comunicadas adequadamente. A comunicação faz parte. Imaginar que a gente tem mais de 5.500 municípios, como que esses municípios vão se articular se a gente não tem aqui uma liderança, no mínimo, para dar o exemplo, ou até para coordenar. Então, a gente perde em logística, perde a vigilância epidemiológica, perde em controle, perde na nossa capacidade de interlocução com outros países, perde no nosso poder de trazer para cá outras iniciativas, a própria vacina, que, na verdade, chega aqui atrasada, porque o nosso país, deliberadamente, optou por não assinar os acordos que haviam à época. Sem essa articulação, a gente não consegue fazer, por exemplo, o controle das rodovias, o controle de aeroportos, o controle da circulação de pessoas que dê conta de evitar que variantes se disseminem. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, recursos. Quantos recursos, né? Para além da corrupção, que, infelizmente, é uma mazela da humanidade, por aqui a gente vê crimes contra a humanidade acontecendo, nesse sentido, mas quantos recursos poderiam ser remanejados entre estados, entre municípios? A gente viu estados fazendo compras de equipamentos, de insumos, ao mesmo tempo, indo para mercado quando, se o país tivesse uma compra coordenada, poderia ter conseguido comprar melhor a quantidade, numa rede de distribuição melhor, utilizando melhor, fazendo um transporte, uma logística melhor. Então, a gente não vê, por exemplo, uma coordenação de entender efetivamente os níveis de estoque de oxigênio, os níveis de estoque dos próprios testes. Quantos testes já venceram e a gente está tentando, inclusive, doar para outros lugares do mundo e, de repente, fica a cargo de cada estado, de cada município, aplicar a sua política? Uau!